Para vocês, olha, as calças jeans, ó, tá? Olha, agora pode tirar, eu vou mostrar essa daqui para vocês, olha os detalhes, olha, tá na moda agora do Pantanal, cheio de detalhes, adereços, faixa lateral, olha, elas são cós médio, tem cós alto também, né, ó, olha, detalhe, olha o detalhe da lavagem, gente, vai me dizer que não vale a pena comprar umas peças dessas, olha, você que é lojista, você que é sacoleira, você que tem um brechó, você que tá querendo abrir um brechó também, não pode perder essa oportunidade, né, vou mais longe, você que tem uma loja de 10, 15, 20 reais, essas peças aqui, elas praticamente são novas, seminovas, que você pode vender por 15, 20, 30 reais, bom, resumindo, nossas peças, você consegue ter um lucro de 100 até 500%, olha essa daqui, um risca de giz, que beleza, olha, é tipo uma Capri, que linda.